Você já parou pra pensar como que você lida com a sua frustração? Eu posso dizer que essa é uma das coisas mais difíceis pra mim nesse momento e na verdade é algo que me acompanha desde que eu era muito pequenininha. Eu sempre tive um limite de frustração muito pequeno, muito baixo e sempre foi muito difícil eu ter que lidar com os sentimentos que eu sinto, os sentimentos que eu tenho quando eu me sinto frustrada com alguma coisa ou com alguma situação. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito e eu me coloco, eu coloco assim os meus objetivos, as minhas metas, o que eu preciso alcançar, eu coloco tudo muito alto. Então eu espero muito resultado de mim mesma. E quando as coisas não acontecem, quando as coisas não chegam nesse patamar que eu coloquei pra mim mesma, é óbvio que eu vou me frustrar. Só que como minha linha de frustração é muito baixa, eu estou constantemente me sentindo frustrada comigo mesma. Consequentemente eu me sinto mais desanimada, consequentemente eu desisto das coisas de uma facilidade enorme Eu penso nas coisas e posso estar animada num minuto e no próximo segundo eu já estou totalmente desanimada. E durante toda a minha vida eu sempre tive muita dificuldade em relação a isso. Eu trabalho muito com isso em terapia. Mas confesso que eu percebo que essa caminhada, esse aprendizado em relação a lidar com a minha frustração vai ser uma longa caminhada e durante muito tempo eu vou ficar aí trabalhando com isso porque é algo que eu realmente preciso mudar em mim, mas que não é fácil. Essa questão de frustração eu sou em todas as áreas da minha vida. Sério, não tem uma área que eu olho e penso, não, aqui eu não me frustro rápido. Não, todas as áreas, como mãe, como empresária, como professora, como influencer, assim, sério gente, tudo que eu vou fazer é muito difícil porque eu quero perfeição, eu quero resultado, eu quero satisfação minha e das outras pessoas. Então, e eu sei que não é possível a gente conseguir 100% de satisfação, mas eu, mesmo assim, mesmo eu pensando, tipo, nossa, eu tenho um limite, tipo, até aqui é o esperado. Mesmo assim, tudo isso é muito alto pra mim. Então, por exemplo, quando eu posto um vídeo, seja no Instagram, seja aqui, seja no TikTok, eu tenho uma expectativa com cada vídeo. E quando eu gravo um vídeo, eu penso, nossa, acho que esse vídeo aqui, ó, esse conteúdo aqui tá muito bom. Ou, nossa, essa mensagem que eu tô passando aqui, ó, tá muito boa. Ou, nossa, essa edição ficou muito show. E eu espero uma reação das pessoas e quando não tem, ou quando tem menos do que eu esperava, nossa, gente, é tão difícil. Pode até parecer bobo, mas pra quem trabalha com as redes sociais, é algo importante, é um resultado que eu busco, é algo que eu vou atrás. E não só nisso. Se eu, por exemplo, nas minhas aulas, se eu tô dando uma aula, eu já vejo um aluno meio assim, eu já começo a ficar nervosa. Ou se algum aluno precisa desistir da aula porque precisou, né, o trabalho tá demandando muito tempo, não tá conseguindo encaixar os horários. Ao invés de eu pensar, nossa, puxa vida, ele tá com essa dificuldade mesmo? Não, eu penso, o que que eu errei? Aonde que eu não estou suprindo essa necessidade desse aluno? Ou como mãe, né, quando as crianças não estão conseguindo fazer alguma coisa. Então, na minha vida, né, seja vida de esposa, de empresária, de influencer, de mãe, é uma constante luta comigo mesma pra eu não me afundar completamente. E eu acho que esse é um dos motivos até que tantas pessoas autistas têm como comorbidade a ansiedade, têm como comorbidade a depressão e outras condições parecidas com essa, né, no sentido que a gente está sempre, eu não diria insatisfeita, mas assim, sempre querendo melhorar, sempre querendo a perfeição. E eu sempre fui uma pessoa muito empenhada. Então, por exemplo, quando eu posto um vídeo, quando eu edito alguma coisa, quando eu faço algum trabalho, eu nunca vou entregar, tipo, ah, vai isso daqui, não. Eu sempre dou o meu melhor, eu sempre me empenho. E quando eu não consigo me empenhar o suficiente, também vem a frustração. E eu tava pensando hoje, né, em gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra gente conversar um pouquinho sobre isso, porque não vejo tantas pessoas falando sobre essa questão de lidar com a frustração. Às vezes, as coisas na internet, as pessoas postando, parece que a vida delas é tão fácil, parece que a vida delas é tão simples, parece que elas conseguem fazer as coisas, parece que daí pra gente acaba ficando tudo muito difícil. E eu tenho um hábito terrível de me comparar com as outras pessoas em tudo que eu faço também. Então, eu me comparo como mãe, me comparo como influência, me comparo com os meus vídeos, me comparo como esposa, me comparo tudo. Tudo me comparo. E em relação a essa questão de comparação, eu tenho estado um pouquinho melhor, porque eu tenho tentado evitar os meus pensamentos. Então, assim, é muito fácil alguém chegar e falar pra mim, nossa, mas é só não se comparar. Ah, mas é só não pensar nisso. Só que é como se os pensamentos viessem de uma forma muito involuntária. Não é eu simplesmente decidir não pensar. Os pensamentos só vêm, os sentimentos só vêm. Então, eu tô em constante batalha comigo mesma. Ou então, tipo, se eu vejo alguém tentando fazer alguma coisa, se a pessoa já conseguiu e eu ainda não consegui... Eu não diria uma inveja. Eu não diria que o que eu sinto é uma inveja da outra pessoa. É realmente a frustração comigo do tipo, por que eu não tô conseguindo fazer isso? Por que eu ainda não entendi como fazer tal coisa? Por que eu ainda não aprendi como fazer tal coisa? E aí eu acabo me afundando. E aí eu vou vendo os outros, vou me comparando com os outros. Vou me afundando, vou desistindo de fazer. Então, quantas vezes eu já desisti de fazer coisa? E aí que entra a importância de a gente ter apoios. Apoio de familiares, de amigos, de profissionais. Porque se não fosse pelo Marcel, por exemplo, eu já não teria mais canal do YouTube. Se não fosse pelo Marcel, eu já teria desistido de postar coisas no Instagram do Family On Board. Já teria desistido de vários empregos. Não empregos de lugar, mas assim, de projetos. Ou às vezes, muitas vezes, na verdade, eu já nem teria começado. Porque antes de começar, eu já vejo que não vai dar certo. Por que eu vou ter que fazer isso? E como que vai ser? E eu não vou ser. E além de eu ter essa frustração muito, nessa tolerância muito baixa, eu tenho uma autoestima baixa também. Eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar na minha capacidade, em acreditar em quem que eu sou, em quem que eu posso ser. Então, eu preciso estar sendo constantemente lembrada. E não é assim, ah, eu quero biscoito, ah, eu quero que alguém fique me elogiando. Não é isso. Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso saber que eu posso. Eu preciso saber que eu consigo. E as terapias vão me ajudando, né? As pessoas ao meu redor vão me ajudando. E eu lembro que durante a minha infância, a minha adolescência, eu sempre tive muita dificuldade com essa questão da autoestima. Eu sempre me achei feia, sempre me achei sem graça. Principalmente porque eu me comparava com as outras pessoas. Ao meu redor. Eu não tinha um parâmetro de que cada um tem sua vida, de que cada um tem uma história, de que cada um tem um... Não um passado, mas tipo, que cada um tem uma bagagem. Eu não tinha essa noção. Então, eu me comparava com o que eu tinha. Então, o que eu fazia? E muitas vezes faço até hoje. Eu acabo comparando o meu pior com o melhor das outras pessoas. E presta bem atenção nessa frase, gente. Eu me comparo o meu pior com o melhor das outras pessoas. E será que você também não está fazendo isso? Será que você não está olhando o seu lado pior? O seu pior momento? O seu momento mais triste? Aquele momento que deu tudo errado com o sucesso que a outra pessoa está tendo? Quis trazer esse pensamento aqui pra vocês hoje. Pra que a gente juntos consiga crescer. Pra que juntos a gente possa continuar seguindo. Continuar lutando. Indo atrás dos nossos objetivos. Então, eu estou aqui pra dizer pra você e pra mim também. Pra gente não desistir. Pra gente continuar batalhando. Pra que a gente possa continuar tentando. E algo que eu gostaria muito que vocês fizessem. Você que está assistindo. Separa uns 30 segundinhos do seu tempo agora. E escreve aqui nos comentários. Algo que você queira passar de incentivo pra alguém. Algo que você possa motivar. Coloca aqui algo que você não estava conseguindo. E que você conseguiu depois. Por não ter desistido. Coloca algo que você gosta de fazer. Quando você está se sentindo desanimado. Vamos ajudar mais pessoas. Porque eu sei que tem mais gente que se frustra muito fácil. Que não acredita em si mesmo. Eu tenho certeza que a gente pode usar esse vídeo. Com os nossos comentários aqui. Pra que a gente possa usar esse espaço. Pra ajudar mais e mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.